E aí E aí o liga da justiça ano na desamérica né da e com o bordo né é interessante agora eu vou deixar pra nós vou lançar ele acho que ele vai ser na semana que vem tá porque um pouquinho eu tô com uma saia de eu vou na verdade até que eu eu até que isso aqui ó eu 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 terminei rapidinho a não a a primeira parte já tô mais amada né e a segunda não é muito é mais rápido a porque eu tô fazendo esse vídeo eu já fiz o vídeo dois anos atrás né três anos atrás no limite mas tô refazendo esse vídeo por causa do porque a porque a porque a panina ela vai ela tá relançando né então a panina tá relançando a panina vai publicar né acho que na coleção é de 50 acho que é isso eu não sei tá eu não sei mesmo então eu eu não sei mesmo tá qual a coleção vai vir da panina então eu não sei qual a coleção da panina que vai vir é qual que é a edição da panina que vem como que vai vir da panina né que eu não que vai ser uma edição que eu vou pular porque vai ser uma edição repetida da minha coleção porque eu tenho na igreja né isso aqui ó eu comei isso aqui por 35 reais né essa aqui ó o baguete aqui é até menor acho que foi tem de um pouco acho que foi porque pedi pela Amazon né então foi na época tem quase seis anos quatro anos depois do lançamento então é interessante né que aqui nós a gente vai ter né a edição a gente vai ter um é o 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 flash né, o flash tá aqui ainda, o flash tá aqui, o flash tá aqui, o batman tá aqui, o flash tá aqui, o flash tá aí galera, o flash tá aí galera, eles vão filmar a nombada né, a nombadinha né, na coleção, então é o Alcomen do Alcomen né, tá um pouquinho desprofissional né, sempre fica um pouquinho né, que é o número parte 2, galera, e ficou um pouco tempo tá, eu fiquei um pouco tempo galera, eu lia, ficou um pouco tempo galera, eu fiquei sem ler essa edição, então eu não sabia como que é, pra ler mais uma história, então, sempre dá SBA, quem não lê, e isso que é legal né, a Panini, tá fazendo o trabalho, a Panini, olha que eu mostro né, fiz isso aí, a Panini, ela vai, ela vai lançar agora né, o volume único, é, são 12 edições né, são 12, são 12 edições né, são 12 edições, sabe, a Panini vai clicar em volume único tá, então é, aqui ó, pra ligar, pra justiça, plano 1 né, então, a gente vai ter aqui pela Panini né, que eu vi que a Panini tá, replicando né, eu já tinha visto tudo pela Panini, ela não sabe nem de desenho né, ela vai replicar né, então, eu já tinha visto, eu não tô achando, mas ó, pela Amazon galera, você vai achar por 59,90, e aí, ainda se tem meio volume, eu não, eu não, eu não tenho nem aqui, eu não consigo entrar na Amazon, ó, na América, ó, tem, eu acho que é da Amazon, deixa eu ver uma coisinha aqui, deixa eu ver só, acho que é da américa, olha, olha, aie, olha, olha, eu pego com isso né, aqui ó, você gente fazia 9 reais né, 90, eu tô querendo ver aqui a edição do Panini, que a Panini vai lançar, eu vi né, eu sou obrigado bem, ele vai lançar né, eu não sou, eu não vou falar não tá, como eu já anuncio, eu já comentei né, que eu não vou obter, vai ter, o Flávio vai ter, esta, com certeza, mas, Eu tenho a minha edição aqui, né, a minha edição da copoletinha Tá em capa duia, acho que papel tetra, a camada duia é mais alta, né Vou mostrar arte, vamos lá, vou mostrar a história Não abre A capa, né, que é a capa Interessante, né, eles, eu tava pensando nisso ontem Eles colocaram aquela capa, né, me enganando, né Que tem o Batman, aquele o verde da Watt, eu não sou mesmo Não participou muito da história, tá Mas a liga principal é eles, tá, ganai, que mesmo que fizemos de frente Aqui na edição 1 a 6, né, quanto a capa, então A edição 9 de 4, 6, 6, 6, 2, né É a capa duia, né Do cheiro de novo ainda, tá É Mike Wade, Payl Kingston, Payl Kingston, né, Michael Bar Até tava aqui, biografia, né tentando que tem uma breve história né então fala sobre os meninos do balcão bairro aqui tem a o lucro loucos né então aqui vai ter uma amiga da tisa vai enfrentar esses seis né que é o design né que eles vão se unir pela minha fez né que é eu faço daqui da baiana né vai conhecer esse cara não ficar a caralho negócio aqui com a mãe dela até a mãe dela né vai comentar aqui né com o pessoal da ele vai ficar com cara do pessoal com ele eu conheci esse novo homem aqui o ralda também a gente vai visitar o amigo do ralda ela vai ter visitado essa investigador ele vai dar em cima o joão de 11 né que eu nem deve ser que é da loucação de Marte aqui já parece os eóis né já com os unitais já é a ação aqui com o casado de Marte né então talvez está os eóis aí vai ter aí o louco do sábado né então ele vai mandar 15 milhões do passado né do do presente cario a equipe só não aguente e espinho aqui né o casado de Marte então eles vão ficar com o Mickey eu tenho certeza que tá aqui gente né amiga da justiça vai enfrentar eles é que aparecimento amor foi interessante e a amiga né vai ficar né aí a edição vai que aparece o batman aos demônios demônios do macho é isso o foco negro né eles vão falar o batman não vai gostar deles no início aí vou pegar o sábado né vai aparecer vai passar o que eu vejo também aí tem esses do barulho né a história também vai ter esses cortes tem que tomar por vai ter um cara aí que vai vai financiar né um cara nome também vai ter sair no cara nesse fim dele né ela tava que eu tava um pouquinho do anjo dele como é que é bem fácil também vai contar o anjo dele aí eles vão né fazer um aí o John vai mostrar o poder de novo eles vão rir como é que é irritado aí o o que ele não tem né o que ele não tem né foi a amiga tava até lendo isso aqui lendo né terminando de ler ontem ou outro dia e eu nem me coloquei o vídeo já tô vendo aqui vídeo vou colocar amanhã não tô nem escuta comigo fica bravo né que ele acha aqui cadê aqui o comer né fica bravo né ele fica bravo né que ele fica bravo né ele acha que ele eu ligar dentro de ficar aqui é que a liga não tem vida social né então e o comer não tem vida social mas o louco se eles ele ele acha que a liga tem que ficar com ele né então é que tem né então é interessante né aqui eu tenho que ter o tempo azul original né então interessante rapaz o filme o homem não é interessante que o homem vai tá aqui ele vai tá no oceano de oceano então vai ter também o azul vai ser atacado Barry a aparição do Starro o Sinato da Justiça que eu tenho referência aparece em uma liga né também vai aparecer ah o o aqui vai estar aqui o verde né ele vai conseguir atacar ele vai achar bonita caralho negro então eu vou ter aqui a a John só que ele tinha família nem Marte então eu vou ter aqui a a patroa do destino a liga e a patroa do destino então vai ser melhor resolvido entre duas equipes interessante né que se um novo vai pegar poderes da dona não então ele vai pegar a única pessoa que ele não pega poderes é o documento tá então pegar um anel a base com o anel da lanterna a visão a visão do John né a voz do canai e a perna do flash e o chefe vai fazer as coisas para eles né que é a visão pública do John a voz do canai e o vai fazer o meu vai fazer de roda para o flash e para a tela né e sei que coisa que ele fica aí eles vão tentar eles vão enfrentar né a humanagem mal e vão conseguir né derrotar e daí aqui ó a liga né vai até que eles falam que eles que eles são a capa aqui né eu tenho que ter edição número 1 2 a capa as capa né 3 4 5 6 eu falei né sou novo né da liga do sistema da america of america né então eu sei lá por é uma história bem antiga tá nos anos 60 que é isso anos 60 70 60 uma história bem antiga tá acho que é isso então vai ter que aniversário da liga da justiça né naqueles anos tá então a melhor versão né foi feita ali tá então depois agora vai ser inventando esses 6 né de apelax e também interessante tá então eu vou ter também aqui a base na edição e a volume 11 que eu também queria ter mas eu não tô achando até hoje não acho nenhuma edição nossa isso aqui vamos tentar ele né bom galera é igual vamos para a parte 2 né ah ah opa deixar aqui do outro lado ah a liga da extra negra é a parte 2 tá ó eu já percebi isso duas vezes né eles comentei o mesmo erro tá é nossa eles comentei isso o mesmo erro né aí como nós cometeu esse erro eu não consegui recamar também foi um errinho né porque eu pensei eu não gostei desse erro que eles fizeram tá é que eles colocar aqui e vi tá colocavam em 10 mas aqui ó a liga da extra 1 parte 2 tá eu coloco 1 a 6 não é é uma é 6 a 7 a 12 e aqui 9 não é é a mesma história mesmo sinopse da auditação então só copiaram aqui então foi trabalho bem bem que sozinho mostra a capa né a capa a história né a história vai começar né galera acho que esse história com o Mark Weid acho que foi essa frase o Mark Weid aqui foi a um pouquinho intercessora a história tá aqui né vai ter sempre que ter aqui então eles vão tá lá em Gotham né então esse cara sabe o cara né eles vão tá vai ter aqui vai aparecer aqui Bruce Wayne vai aparecer aqui também o outro cara né que é o 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 os postos também e só que os primeiros faz algum convidar de barriga né só que o flash aqui do lado da nossa parte comente meio ruim porque ele ele recusa aí nisso né me a e aí disso né amiga né tudo vai aqui ó a gente vai ficar aqui né se o cara acho que por causa do lado também do apaláxia o lanterna eu comento um salvo aqui o seu aqui o verde né também vai inventar junto com lanterna e secar aqui tem o ataque tem o novo do foco noturno e o rádio né vai estar com um bom é simon o simon né vai tirar uma foto aqui do subido aqui ó o exemplo cara vai tirar uma foto né vai descobrir aí tá ele vai nesse vai descobrir né que o John ele assumiu as fórmulas desse caso né então ele é o policial ele é esse amigo do Barry ele é a essa boia que tava com ele também é o policial amigo do o comem aí né aí vai enfrentar né aí ó e e o simon né a mocar ele é um a gente vai descobrir que ele é um aline né se não que já não estou entendendo um spoiler da edição né aqui vai ter eles vão dar enfeitando né esses seis né eles vão descobrindo aí tem o oit com oitavo na indígena interessante tá aqui uma cara vai estar no espaço o simon ó o casador de Marte vão achar que o casador de Marte que eu acho que eu não vou subir que não é interessante né essa coisa eles vão estar fora da uma hora que isso que legal que eles vão fazer né eles vão perceber né que o Barry vai revelar para ele quem ele é ali que vai revelar né até que eles vão perceber o erro que eles fizeram quando eles estavam fora e tudo isso eles tinham lá na base deles tinha o segredo de todo mundo da deóis eu sei o simon usou esses segredos então sequestrou o átomo o beijão azul usar o metálico a o homem animal o batman os aviões toda meia-noite é levar uma maneira remota né então eles vão ser sequestrados então galera vai ser batalha vamos ao fim então vai acertar seus eóis e o vendor salvage né então vai ser o violão também então então vendor salvage né três eóis vão ser capturados aqui né aí então aqui ó destino né então aqui ó olha que legal tem essa capa que tinha uma capa imitando uma capa famosa né nos Estados Unidos os soldados americanos né voltando da o avião negro vai ter uma cena bem tem aqui os doida o otan e o eu espero que eu vou aceitar depois os dois vão vender né o amigo tá passear o otan vai mesmo mas vamos ó nós vamos tá fazendo salvage né vai ser derrotado e a terra vai mesmo eles vão conseguir vencer né os alienígenas porque vão vencer né então eles vão aceitar né aí até que o superman tudo a liga vai bater tá acabando tá é né até o gavião negro né o superman fala que eles são disposto a participar da liga né e também o gavião negro fala que eles estão sobre a esquecida de jamais esquecer o que viu hoje o superman fala que ele dá um ele fala que um posso imaginar uma forma maior que servir com o mano da liga aí vai que ele vai ter eles vão se dar o maso 10p ou isso nem o vilão né esse cara aí eles vão né atrás do interessante né que é a última página né da história que é o simon que vai perguntar para o Oliver Queen né se não é hora de revelar aí o Oliver fala que já é hora de ele vai fazer o meu jeito de outro eu vou falar aí vai dar um spoilerzinho para nós que ele ele sabe que quem é fã mesmo de quadrinhos sabe que ele é ele sabe que ele é o que é o verde edição aqui ela é esse quadrinho bom demais o cavalo número 7 8 9 e 10 e 11 12 12 12 aqui ó aí tem né a versão do casal de Marte né então uma historiezinha a capa é do Batman e Robin mas a história do casal de Marte tá uma história bem legalzinha tá vai ser uma história mesmo é quatro seis páginas tá de história tá vai contar minha paixão dele tá bem bem que um cientista sem quito se ele morreu também tem a gente mesmo que nem vai ter a Marte o Batman e família Marte a família e o Alex o tomo de aço a galera deixa o like tchau